Música Música Me dizia que eu vou te ajudar Não consegue mentirar E os seus nervos vão morrendo E pouco a pouco eu vou morrendo Tão sozinha de chão E vem mais de um novo Ainda me encontrará de viver Te amo Te amo Te amo Pai te amo Te amo Te amo Me encontrará de viver Te amo Te amo Me encontrará de viver Me encontrará de viver Te amo E eu só sinto o sofrimento Por favor não vou morrendo Só não farei a amar E sozinho é o chão E vem mais de um novo Me encontrará de viver Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Obrigado.